Bom, não é pra mim não, cara. Erro de gravagem. Meu nome é Leandro, eu tenho 27 anos, sou nascido e criado aqui no Parais do Alvo, Nossa Quebrada. Bom, cara, basicamente é isso. É um desses moradores que nasceu, foi criado na Quebrada, estudou, teve sonhos, brincou, jogou bola, jogou bola na palmeirinha quando ele era campo de barro, tá ligado? E são desses caras aí que agora tem um sonho, que é um pouco maior, que é um sonho onde você quer o quê? O meu sonho é mudar o rótulo que existe por dentro de Parais do Alvo, viver de educação, mostrar que educação realmente é poder, citando uma frase que foi dita em uma matéria que foi publicada pela Globo do G1, sobre mim e minha trajetória, e de como eu aprendi a falar árabe. Eu tô ligado, eu tô ligado, você fala assim, porra, mas por que árabe? Eu te pergunto, por que inglês? Por que espanhol? Por que italiano? Por que francês? Por que não árabe? Entendeu? Claro que é uma língua que a princípio chama atenção, que é uma língua diferente, mas é, eu acho que é isso, a gente, como a gente é, a gente vê um sistema educacional onde a gente é obrigado a aprender um inglês básico pra poder passar de ano, então eu acho que você obrigar alguém a ser bom em algo, eu acho que é difícil, tá ligado? Como é ser pai na quebrada? Cara, eu sou pai de três filhos, então, quando eu olho pra criação dos meus filhos, eu penso muito na que eu tive dentro da quebrada, enquanto elas são muito distintas umas das outras, enquanto são diferentes, eu, por exemplo, eu lembro que os meus filhos me davam uma liberdade grande, assim, poder brincar na rua, jogar bola, até brincar na chuva, na rua mesmo, hoje em dia com a situação que eu já penso assim, eu já não consigo dar essa mesma liberdade eu acho que eu, não sei se o meu mundo ficou mais cruel ou eu simplesmente abri os meus olhos pela liberdade do mundo e assim, acabei meio que privando a liberdade da minha molecada. E, cara, se eu tenho um grande sonho que eu tenho aqui, que é assim que é o crescimento aí do projeto Fala Jovem, que inclusive é um programa, um canal que eu ainda na internet, onde o YouTube é justamente esse, mostrar o crescimento da quebrada, tá ligado? E mostrar que existe um lado bom aí, onde essa porcentagem negativa não é nem cinco por cento. Representa Paraisópolis pra você? Cara, Paraisópolis pra mim representa uma série de sentimentos. O que é? O primeiro de tudo que é o meu local, né? Minha raiz, de onde eu vim, minha quebrada, mas também representa lugares que eu quero que melhore, lugares que eu sei que tem potencial pra melhorar, da mesma maneira que cresce, condicionalmente, no mercado financeiro da minha vida, da minha vida, da minha vida pessoal, de cada morador que tem que dar, né? Mas... A atrição aí, pô! O que tá acontecendo aí, nós? Ele apertou, não, ele! Vai! Ai, meu Deus do céu! Vai, filho! Você não grava na casa dele, querendo queimar aqui, não queimar aqui, mas queimar, mas... Porque tem a lista de... Ô, mano, você vai pra lá ou não vai, caralho? Eu vou abrir aqui, mas podeって, né? E aí, eu vou abrir aqui, mas queimar aqui. Eu vou abrir aqui, mas queimar aqui, mas... Não vou abrir aqui, mas queimar aqui. Eu vou abrir aqui,beira também, mas queimar aqui, né? De novo esse tema?